Tá leve, Dani? Vai, bota aí no chão, brinca com ele um pouquinho. Bonito! Ah, eu peguei muito ele, pode. Beberinho. 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 Beberinho, beberinho. Beberinho, beberinho. Beberinho, beberinho. Nossa! Não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Oh, tadinho. Não pode, não pode. Ah, beberinho. Olha, tá tudo, tá tudo. Olha, olha. Fiquei. É, é. Ah, beberinho. Fui. Beberinho, bonitinho. Cabe aqui. Ah, beberinho. É, pai. Não, dá dele. Ela gosta, né? Ele é menino. Ah, não deixa ele comer a planta, não, democracy. Ah! Ah. 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 Ah.